O início da nova temporada do UFC na Ilha da Luta já está batendo a nossa porta. E essa nova ida do UFC a Abu Dhabi traz algumas novidades. A primeira delas, que você já viu no Instagram do sexto round, é a volta do público presente às arenas do UFC pela primeira vez desde 7 de março do ano passado. A Etiha Arena liberou lotes de até 2 mil ingressos para cada um dos eventos da Ilha da Luta em 2021, mas também junto colocou algumas restrições e inúmeros protocolos de segurança. A segunda novidade nem tão nova assim é a volta do UFC às quartas-feiras com o UFC Fight Night Magni vs. Chiesa. E olha, não adianta eu ficar aqui também fazendo muito rodeio, porque se você clicou nesse vídeo, você já sabe para qual lado está pendendo a minha opinião. Eu acho que é uma péssima ideia. Vamos lá, tradicionalmente os eventos de MMA acontecem nos fins de semana, especialmente nos sábados. Claro, existem exceções. O belo ator, por exemplo, coloca seus cards na sexta-feira, mas faz isso para fugir do choque direto com o UFC. Mas a sexta-feira é a abertura do final de semana para muita gente um dia bem mais agradável do que, por exemplo, um domingo à noite, que já te faz sofrer de depressão instantânea quando você escuta aquela musiquinha do Fantástico tocando no fundo. Tem também aqueles que vão para outros dias por questões contratuais. É o caso da PFL, que faz seus eventos nas quintas-feiras, desde que assinou com a ESPN americana. Por fim, tem também os países islâmicos, em que o dia santo é a sexta-feira e não o domingo. Então, os cards acontecem tradicionalmente em quintas, sextas ou sábados, já que o domingo é o primeiro dia útil da semana na cultura muçulmana. Mas não adianta. O prime time, o melhor dia e horário não só para o MMA, mas para os esportes de combate em geral, é mesmo sábado à noite. Mas é isso? O meu ponto é todo baseado na tradição da modalidade? Não, né? Claro que não. Na verdade, se você parar para pensar, tem uma justificativa bem mais prática para as coisas serem como elas são. Via de regra, se você tirar talvez o críquete, cujas partidas podem durar literalmente dias e mais dias, o MMA é uma das modalidades cuja jornada é mais longa. Mesmo nos esportes americanos, como basquete, futebol americano e beisebol, que tem transmissões bem mais longas que o nosso futebol, essas partidas não costumam demorar mais do que 3 horas, 3 horas e meia. Por outro lado, não é raro ver um evento de MMA que dura 5 horas, talvez até 6 horas. E é por isso que o esporte está em canais premium, canais on demand, e muitas vezes tem os cards divididos até em múltiplos canais. É impossível ver um evento completo de 6 horas em uma TV aberta, simplesmente porque esse tempo não existe na grade das grandes redes. E o dia em que os eventos acontecem é escolhido para melhor acomodar essa duração toda. O UFC já fez em outras oportunidades eventos em quartas-feiras. Em uma delas, eu até estava lá na arena, encontrei com meu amigo Renato Revelo na cobertura. Foi aqui em Belo Horizonte, em 2013, o UFC Fight Night Glover Teixeira contra Ryan Bader, que acabou não levando nem 5 mil pessoas ao Mineirinho. Isso não é 25% da capacidade da arena. Esse evento em particular foi tão mal escalado, que no mesmo dia, o Atlético, que tinha sido campeão da Libertadores poucos meses antes, estava jogando em Belo Horizonte, só que lá na Arena Independência, pelo Campeonato Brasileiro. E o Cruzeiro, que viria a ser campeão brasileiro poucos meses depois, também estava jogando, mas fora de casa, e aí a população de BH ficou dividida, entre o pessoal que foi para o estádio e a galera que ficou vendo pela TV. Claro, eu só estou dando esse exemplo aqui porque é algo mais próximo da gente. A Budaba é outra coisa, é outra realidade. E esse evento lá está rolando na quarta por outras razões. A principal delas, sem dúvidas, é a logística. O Dana White já reclamou algumas vezes da maratona que é fazer cards na Ilha da Luta. E aí, fazendo mais eventos em menos tempo, você, além de diluir custos, também se mantém menos tempo longe da base do UFC, que fica lá em Las Vegas. Mas esses cards realizados nas quartas-feiras não são um sucesso nem de público, nem de audiência. Isso porque a quarta-feira é um dia muito ruim para a TV nos Estados Unidos. Outro dia bem ruim é a sexta-feira. Só que na sexta tem bem menos concorrência. Um sistema que é bem sucedido e faz sentido para dias úteis é de fazer cards mais enxutos com menos lutas. Como, por exemplo, já acontece no Dana White Contender Series. Mas aí não é o interesse do UFC, que está empacotando luta atrás de luta no máximo de eventos possível para poder dar giro no seu plantel de atletas. E não vai mexer em um produto como o Fight Night, especialmente um que nos Estados Unidos vai ao ar na ESPN. Quer mais? Esse evento que já perdeu Ramza Timaevi e Leon Edwards, que seria a luta principal, ainda vai ao ar nos Estados Unidos na hora do almoço, inicinho da tarde para a gente aqui no Brasil. E claro, para finalizar, eu vou deixar uma pitada de comentário pessoal aqui, já que sou eu que estou escalado para fazer a resenha pós-evento desse card. Enquanto vocês seguem comprando essa prosa do Renato, acho que eu sou o CEO do sexto round, não sei mais o quê, eu sigo pegando todas as buchas de canhão e fazendo os eventos de quarta-feira braba. Mas espera aí, pensando bem, quem vai virar a noite de sábado fazendo resenha é ele. Então, no final das contas, até que eu me dei bem, né? Não, não. A narrativa do CEO do sexto round segue firme e forte. E é isso. Dessa forma, então, eu coloco um ponto final nessa resenha, mas ela continua com você aqui nos comentários. Me diz aí, o que você acha desses eventos do UFC nas quartas-feiras? Se você ainda não é um wrestler All-American, clique no botão azul, que aparece bem embaixo aqui do vídeo, e junte-se ao nosso clube de membros. São inúmeras vantagens, cursos de comunicação, enfim, uma série de vantagens, e mensalmente você vai concorrer a belíssimas camisetas do sexto round, como essa aqui que eu estou usando, ou qualquer outro modelo do nosso cardápio. Vai aparecer um card aqui em cima com a última resenha do meu amigo Renato Rebelo. E na noite dessa sexta, às 9h15 da noite, eu e ele, o Renato, voltamos com o sexto round e reage. Não perde, hein? Valeu. Um abraço. Até mais.